Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito. Na aula anterior eu expliquei quais são os dispositivos de retenção e conforme a idade, tá certo? E nessa aula eu vou explicar para vocês quando a criança com idade inferior a 10 anos pode ser transportada no banco da frente. Vamos lá? Então, quando a criança com idade inferior a 10 anos pode ser transportada no banco da frente? São três situações. A primeira, a resolução 277-2008 estabelece o que? Porque veículos com apenas bancos dianteiros, uma caminhonete por exemplo, a criança pode ser transportada no banco da frente com o dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura. Então, se a criança tem até um ano bebê conforto no banco da frente, de um a quatro anos cadeirinha no banco da frente, de quatro a sete anos e meio a cento de elevação no banco da frente. Então, hoje a criança com idade inferior a 10 anos deve ser transportada no banco traseiro, como eu comentei na aula anterior. Só que tem as exceções e são três. Essa é a primeira. Então, você tendo uma caminhonete pode levar a criança no banco da frente com o dispositivo de retenção. E se ela tiver de sete anos e meio a 10 anos, sim de segurança também no banco dianteiro da frente. Hoje, um carro de passeio, ele tem ali cinco lugares. O condutor e quatro passageiros, em média. Certo? A maioria dos carros são assim. Então, o que fala a resolução 277 em relação a isso? Quando que a criança pode ir no banco da frente? Quando o número de crianças ultrapassar a capacidade do banco de trás, a de maior estatura poderária no banco da frente. Então, você tem ali quatro crianças da sua família. Ou você, igual, coloquei na imagem aqui. Não achei essa imagem na internet, né? Esse pai aí, felizardo, teve quadra de gêmeos. E daí, como é que ele vai fazer se ele tem um carro de passeio? Ele vai colocar três crianças atrás e uma na frente. Então, quando a capacidade do banco de trás exceder a quantidade de crianças, você pode colocar de preferência, né? Preferência não. No caso ali dessa imagem, praticamente tudo a mesma estatura. Mas, às vezes, tem crianças na sua família de um, quatro, sete, oito, né? A de maior estatura sempre vai no banco da frente. Ela tem uma estrutura ali mais... Melhor em relação às outras crianças que têm estrutura frágil ainda. Em relação a ela. Essa é a segunda situação. Só lembrando, tá? Não adianta você querer colocar a sua esposa, o seu marido, a sua sogra, que você gosta pra caramba dela, no banco de trás, tá? E queria colocar seu filho na frente. Não. Quando excedeu a capacidade de criança no banco de trás, a de maior estatura poderá na frente. Então, não pode colocar o adulto atrás e a... E a... E a criança na frente, beleza? A criança sempre tem prioridade em ir atrás. E a sogra, você arruma um lugar pra ela. Eu tinha um golzinho enquadrado desse, ó. Até uso como exemplo, tá? É a terceira e última sessão onde a criança pode ir no banco da frente. O que que fala a resolução do 277? Quando que a criança pode ir no banco da frente? Quando os cintos de segurança do banco de trás não forem de três pontas e, portanto, não permitiram a colocação do sistema de retenção. O que que quer dizer isso? Esse gol quadrado, como o Passat, como vários outros carros antigos que ainda estão em circulação, se você tem um carro desse, atrás é cinto de duas pontas. E o dispositivo de retenção, ele foi projetado por cinto de três pontas. Então, no banco de trás não é possível, né? Você fixar o dispositivo de maneira correta. Então, por esse motivo, no caso desse gol quadrado aqui, eu tinha um carrinho desse daqui, na frente era cinto de três pontas. Então, eu poderia colocar a criança no banco da frente, colocar a minha esposa atrás, por exemplo, né? Colocar a criança no banco da frente, fixado no cinto de três pontas, igual também nessa imagem aqui. Então, é possível sim, tá? Quando o carro atrás, os três cintos de trás, né? Foram providos de duas pontas, você coloca a criança no banco da frente, você tem três pontas, beleza? Então, essa é a terceira e última exceção que a resolução 277 permite, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula. A próxima videoaula que eu vou fazer, tá? Então, nessas três exceções, a criança poderá ir no banco da frente com o sistema de retenção. Veículos com apenas banco dianteiro, excedendo a capacidade do banco de trás, e veículos que não tenham cinto de três pontos atrás. Então, nessas três situações aqui, a criança pode ir na frente, beleza? A próxima aula do Rafael, eu vou falar sobre o quê? Quando que não é obrigatório o dispositivo no veículo? É a próxima aula do Rafael. Então, eu vou deixar aqui já, vai aparecer um quadradinho aqui, você clica no quadradinho e já assiste a próxima aula. Eu vou gravar três aulas falando sobre crianças, tá? Então, essa vai ser a terceira, a próxima agora vai ser a terceira aula. Essa é a segunda, a próxima vai ser a terceira, beleza? Gostaria de agradecer, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar, no meu canal, comenta, para ver se você gostou do vídeo. Se tiver alguma dúvida, me fala, que eu respondo para você. Se for uma dúvida interessante, eu até gravo uma próxima, uma quarta videoaula, detalhando melhor, explicando melhor com imagens, com textos, para que você consiga, sempre que tiver dúvida sobre trânsito, manter... procurando o vídeo do meu canal, beleza? Um abraço e até a próxima.